Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Aguiar e estou aqui para vos mostrar este produto. Trata-se de um tripé da Manfrotto e eu vou tirá-lo aqui da bolsa, do saco deles. Vem com este saco todo bonito e fácil de transportar, como podem ver. Este tripé é ideal para quem gosta de viajar, quem gosta de portabilidade, quem gosta de poder levar as suas coisas para onde vai sem ter aquela preocupação de ter muito peso ou muito volume. Basicamente, com este saco e com mais uma bolsa onde levo a minha câmera, posso fazer os meus vídeos à vontade. Eu vou tirá-lo aqui do saco e vou mostrar-vos algumas das particularidades que ele tem. Eu achei interessante. Este é o tripé. Como podem ver, super pequeno. Tem 60 cm aproximadamente de comprimento, assim, todo arrumado. Ele é dobrado, assim, desta maneira, para ocupar pouco espaço, o que é muito útil. Tem uma carga de até 4 kg, pode suportar até 4 kg, portanto, vai suportar a maior parte das nossas câmaras, que nós temos. E tem um peso de 1,8 kg. Portanto, bastante leve para a média dos maiores partos dos tripés, principalmente tripés com esta postura, a postura para vídeo. Eu vou mostrar-vos alguns promenós aqui. Como podem ver, ele traz, tem 4 secções. Cada secção é apertada com este manípulo, assim. Traz com ele uma chave sextavada. Esta chave sextavada serve para podermos apertar o nosso sistema de aperto das pernas, quando ele estiver não tão apertado como a gente queria, ou que a gente queira libertar um bocadinho. Tanto, vem com a chave a acompanhar. Outra particularidade dele é, aqui, o apoio ao chão, que é um triângulo em borracha, para fazer com que o tripé fique bem preso ao chão. O veio central tem esta peça que dá para nós pendurarmos a nossa mochila, a nossa bolsa, para, além de arrumarmos a bolsa aqui, vai estabilizar depois o nosso tripé. Ele tem 3 posições, através deste sistema aqui. Pode-se ver as 3 posições aqui marcadas na perna do tripé. A primeira é para arrumação, a segunda será para termos este tipo de posição, e a terceira, uma posição mais larga, portanto, para o tripé ir mais abaixo, para podermos ter um plano mais baixo. Eu vou abrir aqui as pernas. O tripé... Para mim, foi uma novidade muito boa. Como eu faço vídeos, e muitas vezes tenho que me deslocar, é uma certa dificuldade levarmos a alguns tipos de tripés que tenham estabilidade, e que tenham, digamos, uma cabeça que trabalhe com a... como esta trabalha. Pronto, isto é... As pernas, uma delas tem aqui uma pega emborrachada para ajudar no apoio, com a mão, etc. E estes Be Free Live da Manfrotto são espetaculares. Foi um produto bem lançado pela Manfrotto, no meu ver, e que vem colmatar algumas falhas que havia aí no mercado, para podermos ter um tripé fácil de usar, bastante versátil, leve, o quanto baste, e podendo ser transportado para todo lado, e super ergonómico, etc. A cabeça dele é outro dos grandes segredos. A cabeça dele tem... Este modelo que nós temos aqui, tem umas particularidades muito boas. Eu vou-vos mostrar, ok? Uma delas tem a ver com a posição de tilt, portanto, a parte de inclinação, tem aqui o parafuso de aperto. Outro dos apertos é a pan, a parte panorâmica, portanto, temos aqui o parafuso de aperto, para fazermos o panorâmico. Depois temos a parte do plate, ou do prato. Esta aqui, vou-vos mostrar em pormenor o seguinte, ela tem a parte que liberta, aqui o parafuso, e o que é que acontece? Mesmo que a gente deixe o parafuso desapertado, o plate nunca sai do sítio. Portanto, o plate vai ficar sempre aqui na cabeça, vai-nos proteger, no caso a gente se esquecer de apertar, não vá a câmera tombar, ok? Pronto, para isto temos aqui um release, aqui um botão para release, e o prato sai assim. Vem acompanhar o parafuso de um quarto, que é colocado depois aqui na parte do plate, ok? Fica aqui assim, assim desta maneira. Depois traz também o parafuso de um quarto para três oitavos, portanto, é um parafuso de ajuste, caso a vossa cabeça tenha, seja uma cabeça com um orifício de três oitavos, traz o adaptador. Traz também outra peça que muita gente não tem conhecimento disso, mas que é esta peçazinha aqui de plástico. E esta peçazinha aqui de plástico é um travão, digamos, para ser colocado aqui na cabeça, no plate, e basicamente isto serve para quê? Muitas das câmeras, mais as câmeras de filmar, trazem um pequeno orifício logo a seguir, à parte do parafuso, onde está o orifício para apertarmos o parafuso. E basicamente há para a gente colocar aqui a nossa câmara, e a câmara ficar numa posição frontal, corretamente, e sem se mover, portanto, nós depois ao apertarmos o parafuso, vamos apertar e vamos ficar com a câmara corretamente colocada. A maior parte deste LR, pelo menos aquelas que eu conheço, não tem este sistema, portanto, podemos guardar isto bem guardado. Outra das particularidades que esta cabeça tem, no meu ver, uma mais-valia, é o sistema de nivelação que ela tem. Este modelo não está incluído na cabeça, atenção, porque as cabeças são vendidas à parte, eu posso-vos mostrar. A Manfrotto vende estas cabeças separadamente, e podemos adquiri-las para os nossos tripés, que nós temos já em casa, e basicamente adquirir só a cabeça, ok? Esta cabeça, acreditem, é muito boa. A Manfrotto traz este tripé, este modelo de tripé, equipado com esta cabeça, mas com outra funcionalidade muito boa. Imagina que vão aí para qualquer lado, e o chão é um bocadinho irregular, o que é que nós temos que fazer? Basicamente, temos que andar a acertar as pernas, para darmos a inclinação, de maneira a deixarmos a nossa câmara nivelada. Com este tripé não é necessário, porque temos aqui este parafuso aqui, vamos desapertar, e basicamente, veja o que acontece, a cabeça mexe completamente. Tem um nível aqui, de bolhadar, em que nós colocamos o nosso tripé, independentemente se ele está torto ou não, se não está completamente direito, portanto, tem este nível de acerto, portanto, também não podemos dizer em exageros, mas para termos a certeza que a nossa câmara vai estar nivelada, colocamos o tripé, corretamente, vimos aqui, vimos aqui ao nível da bolha, acertamos, acertamos, tentamos colocar o máximo no centro, e depois é só apertar. Pronto, e a partir deste momento, o que é que acontece? O meu tripé pode não estar completamente direto, direito, mas a minha cabeça está. Portanto, e quando eu fizer o movimento de, de pan, de pan, o que vai acontecer? As minhas panorâmicas vão ficar espetaculares, porque não vai haver um desnível. Outra coisa também é, com este parafuso aqui, podemos desapertar e, escolher a posição, para, o nosso braço. Eu, no meu caso, eu costumo escolher mais ou menos esta posição assim, e porquê, vou-vos explicar. Primeiro assim, dá mais, dá-me mais jeito, tenho mais acesso, estou mais perto do visor da câmera, mas também porque eu uso um sistema, portanto, posso usar este tripé para fazer filmagens, dos vlogs que faço, dos vídeos que eu faço. Eu vou-vos mostrar como. Ora, aqui tenho um exemplo, esta é uma das câmeras que eu costumo utilizar, e, está equipada com um microfone, eu vou fazer a montagem da câmera no plate. Vou-vos deixar a parte do plate, ele cai em baixo, diz lentes, portanto, para as lentes vou inverter, portanto, o plate vai ficar invertido, portanto, o plate está direito, e o que vai acontecer, se vocês repararem, eu vou montar a minha câmera invertida. Ok, vou ajustar aqui, da melhor maneira, e já está. Neste momento, eu posso trabalhar com a câmera, da maneira que eu quiser, eu posso-me mover, manter a mão, aqui, no manípulo da cabeça, e, ter sempre os meus planos. Portanto, neste momento, portanto, se eu tivesse a usar a minha câmera aqui, permite-me, ter o LCD, por exemplo, aqui virado para mim, eu posso-me estar a ver, a ver o que é que estou, estou a enquadrar no LCD, vai ser a minha referência, ok, e posso perfeitamente fazer isto, e mexer-me aqui, normalmente, e a câmera vai-me seguir, porque eu estou, pura e simplesmente aqui, a segurar, no manípulo da cabeça. Outra funcionalidade, que este tripod tem, que nós podemos usar, é, existe muito, o vlog era usar os GorillaPod, etc, para fazer filmagens, para andar com as, as câmaras na mão, mas este tripé, também pode fazer essa função, eu vou-vos explicar como. Ok, neste momento, eu tenho o meu set montado, reparem, eu estou a pegar numa das pernas, tenho este tipo de inclinação, posso fazer, ainda dar mais inclinação, e fazer isto, posso regular a câmera, à minha maneira, ok, eu posso vir aqui, e fazer isto, caso queira subir, e descer, eu ainda posso fazer mais uma coisa, para eu não ficar, com o meu braço cansado, eu vou utilizar, aqui, a parte do, da última secção, e faço isto, ok, apoio à cintura, e cá está, eu posso andar a filmar, inclusive, posso, deixar o parafuso, o suficientemente apertado, para poder mover, a câmera como quer, inclusive assim, ok, cá está, o tripé ideal, para qualquer, vlogger, youtuber, filmmaker, chamem-lhe o que quiser, mas, para quem é apaixonado, por fazer vídeos, com, estas câmeras, é uma mais-valia, em todos os dias, fácil de usar, leve quanto baste, fácil de transportar, pequeno, 60 centímetros, e, o que é que mais, eu posso dizer? o que é que mais, o que é mais. Legenda Adriana Zanotto